Se tem laboratório aqui nessa noite, levanta-se com os laboratórios! Eu não sei se o pastor está aqui na tribuna e já estão sentindo a medicina de Deus, mas o pastor vai sentir uma chama verde no coração! E eu vindo pra cá e eu falei, Espírito Santo, o que que eu vou lhe dar pra você ver? O que é a certeza de Deus? A gente precisa de Deus, a gente precisa de Deus. E esse colapso lembra que a data que você sabe é que é o primeiro? Três jovens! É o primeiro! O rei! O povo secreto e colossal! Todas as vezes que vocês ouvirem o som de todas as suas disputas, de cima, de cima, de cima, de cima, de cima... Eu só adoro ao Senhor Jesus! Eu só adoro ao Senhor Jesus! Eu só adoro ao Deus do Cristo! Que sabe que eu vou pela terceira vez, quarta vez, e ele está em pé! Adoro ao Senhor Jesus! Mesmo entre o Senhor Jesus! Eu só adoro ao Senhor Jesus! Eu só adoro ao Senhor Jesus! Agora eu vou me dar as raças que vocês vão me importar, mas que elas não estão me importando. Não pode ser tunagens e seu destino se afastar, Seu destino e se afastar Daí que está traindo estes dados ribeiros de Jesus Eu tudo me encontro, como posso ter o seu Senhor Mas, aqueles acertes vezes amortáveis Há palavras que eu enviaria regras, São quem as águas regras e desacuscitados de Deus Os contados que eles instaram morreram o 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